Aê, pra você ficar sabendo, são elas que fazem a fama do DJ Pega a beat Poxa, tu veio com tão pouca roupa Será que ela quer me usar? Você vai liberar, é só tu falar Que fica mais simples de me interpretar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega desapega com xerica Eu só quero te comer, eu quero te amar Poxa, tu veio com tão pouca roupa Será que ela quer me usar? Você vai liberar, é só tu falar Que fica mais simples de interpretar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Vai, pega, desapega, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão